Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Preatis e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal num servidor um pouco diferente de sempre, o nome do servidor é New Done Demolition E ele é um servidor diferente pessoal porque ele possui vários game mods em um único servidor Como você pode estar vendo aqui, ele tem 5 game mods, um de zumbis, outro de DDDM que é fazer uns pulos loucos com o carro né, com infernos e com turismo etc Um de derby que é de bater carro com carro e o último que sobreviver é o ganhador Um Easy de DDDM que é mais fácil que o DDDM obviamente né, porque está escrito Easy na frente então é mais fácil Para a pessoa praticar melhor né, antes de vir para cá E o que nós vamos jogar hoje e que é muito foda é o Hunger Games pessoal E como vocês podem ver aqui embaixo tem um número né, em cada um desses game mods Que é a quantidade de players que tem nele, né, nos servidores, nesse game mod jogando agora Tem 14 jogando no Hunger Games, 46 no Easy de DDDM e etc Então como eu vou entrar num round que já está acontecendo aqui pelo Hunger Games Eu vou ficar como telespectador né, como patrocinador que nem no filme Então eu vou poder só ver as pessoas, mas claro, eu não vou poder influenciar No filme os patrocinadores podiam patrocinar uma pessoa né, e dar itens para ela Mas aqui não tem como Então a gente só tem que olhar aqui até acabar a partida Como vocês podem ver aqui embaixo aparece o número de pessoas vivas Agora tem 3 pessoas vivas Então assim que começar uma partida nova, eu volto Então é isso Tá carregando então aqui pessoal agora um novo mapa Como vocês podem ver, cada round, cada partida né, é em um mapa diferente Isso é muito bom porque daí a gente não se enjoa dos mapas né Agora vamos ver quantos tem vivo, não tem como ver A gente só pode ver no começo do jogo quantas pessoas tem aqui em volta né, pelo GPS Depois elas somem assim que começa a partida Ali depois quando começar vai aparecer quantos tem vivo A dica que eu dou pessoal é ir o mais longe possível, ó tem 26 pessoas vivas Ir o mais longe possível tá, aqui não é muito bem que nem o filme Então não é no meio que tem os melhores itens Quase sempre eles estão escondidos pelo mato ou pelo mapa Então fujam tá, porque vai que alguém pega uma arma da ele Aí começa o tiroteio louco e você pode morrer ainda Sem poder se defender, ó aqui tem o GPS, ó Deixa eu pegar o GPS Isso daqui é um dos melhores itens, porque eu posso ver todo mundo ali pelo radar Olha pessoal, que foda Isso é muito bom, imagina quando você tem uma arma e a pessoa não tem o GPS e você tem o GPS Tu tá com muita vantagem, porque tu sabia que tá o cara e o cara não sabia que tu tá Vamos ver então, vamos procurar por itens aqui Primeiro de tudo pessoal, eu, a dica de vocês, aquilo pra vocês é procurar por armas, ó Dei sorte aqui, achei uma sniper já Procurem por armas, depois por comida Comida vem em segundo lugar aqui Nossa, um M4 aqui também, meu Deus, tô muito feito Vamos lá, fazer o skilling spree então aqui Só que claro, não tem muita munição, né Ali tem um cara Faz enquanto que eu não tenho arma nenhuma Pra os caras não se assustarem, né Chegar mais perto Ser bem filho da puta, tá ligado Esperar os caras se abaixarem pra pegar os itens aqui Daí eu pego os itens, quer dizer, eu mato eles antes de pegar os itens, né Ali ó, ali ó Vai pegar o item Toma HS Aqui tem sistema de HS, beleza pessoal Só dar tiro na cabeça e vocês matam a pessoa Ó, aqui tem comida e bebida Então, outra dica que eu dou pessoal É, né, como eu já disse Pegar comida e bebida por último Primeiro peguem os itens Foquem nos itens Foi mais um já Lá tem outro Então, pra pegar item Vocês apenas tem que se abaixar Clicando o C E depois clicar o Alt Pra poderem abrir a mochila Daí quando vocês abrirem a mochila Vocês clicam num espaço que esteja vazio Daí aquele item vai pra aquele lugar Só que claro, demora um tempinho na hora pra pegar os itens Como vocês puderam ver Então tome bastante cuidado na hora de pegar algum item Agora to com o GPS Aqui de função tem guia lá no meio do barco Opa, tem gente mais perto aqui do que lá no meio do barco Ah, ali tem um item no chão Cara, pega lá Como vocês podem ver Eu to começando a ficar com Com sede, com fome, né O Hunger ali, ó Quando chegar aqui Vem da esquerda pra direita Perdão, da direita pra esquerda Então essa parte vermelha aqui Quer dizer que eu já to ficando com um pouco de fome Depois de completar elas Normalmente tem que comer, né Ou beber E eu não vou fazer isso agora Porque tem muita gente aqui perto Então eu tenho que tomar bastante cuidado Agora tem só 18 vivos Bastante gente já morreu Mais um A Sniper aqui é uma das melhores armas, pessoal Tiro no pé do filho da puta Olha ele Headshot Tem mais ninguém no barquinho No barquinho da alegria Já vi um cara lá em cima Esses caras que ficam pulando é difícil de pegar Então a minha dica é ficar pulando que nem louco também Pra tentar se escapar dos tiros Pegar aquele que tá sozinho primeiro que é mais fácil Morrer tem um cara atrás de mim ali Tem que tá vindo atrás de mim aqui O viadinho ali atrás da pedra ali Putz, eu tô cercado aqui agora Mas não tô com GPS Eita, não morreu As vezes os caras fingem que não tem arma Pra chegar perto e daí dar um tiro na cabeça direto Então tome bastante cuidado também Ó, matei 5 já E como eu não morri nenhuma vez ainda Matando esses 5 Fiz uma aqui em Sniper Mais 25 de experiência Com a experiência, pessoal, a gente pode melhorar E comprar skills, ó Daí tem um monte de vantagem aqui Depois eu explico Talvez até no outro vídeo Cada uma delas Eu vou botar aqui dual Agora todas as minhas Uses e Tx novas Quando pegar no chão Vão ser duas, né? Ao invés de uma na mão Então esse é muito bom Aqui eu vou pegar um Um kit de bandagem Bandagem dá Recupera 50 de vida E o Magic Kit Que é esse vermelho Aqui recupera 100 Então é muito bom ter também Guardado Então Vamos ver o que eu posso fazer mais Aqui uma tech, ó Agora eu vou ter duas delas Uma use, na verdade Eu falo tech Porque é dual, né? Só que como eu peguei Esse aqui agora Não vai funcionar agora Não vai carregar agora Ah, depois eu me alimento Tem cara muito perto aqui de mim Ah, um hit eu dei Ah, nós vamos comer aqui Senão a gente morre de fome Também, né, velho Vou comer e beber Ao mesmo tempo Porque ele aí Não faz duas animações Faz só uma Daí vale mais a pena, né? Ó, o cara tá paradão Ele não tá se mexendo Não vai se mexer, ó Tomou mais um tiro Feio da puta Agora tem um vindo Atrás de mim também Ah, como é bom ter GPS, cara Dá pra saber onde é que as pessoas Estão E elas Se não tiveram GPS Não sabem onde é que tu tá, né? Vantagem delícia Vantagem delícia Ih, mas acho que vocês sabem Que eu tô aqui Acho que ele tem GPS também Matar a discussão de que ele me mate Recuperou vida ali, eu acho Ficou bem paradinho Eita, vesgada Às vezes fico meio vesgo aqui, velho Não consigo acertar os caras Engraçado Escondendo Parece que tem gente no barco ali, ó Peraí Luz no barco HS num Até matei esse D, cara Agora eu tô acompanhando ele também, ó Dois Ó, que linhas pro de sete já Mais vinte e cinco de experiência Tô nível Nível quanto? Que nível tô? Acho que três já Cinco munição só de M4 Aqui pode fazer ser bug Então é bom também isso, né? Ah, os caras coitados Tô sem arma, velho Só eu que tô com arma nisso daqui E aí, acabou a munição Só pra ajudar, né? Onde é que tá esse cara? Ih, tem uns três ali, ó Vão se encontrar e ele vai dar bread pra eles Vão ficar se matando entre si Mas então depois desse arbusto aqui Acho que não tô entrando na água ali O que tava seguindo Eita Nossa, não tem sniper também Já tirou uma boa vida minha Usar uma bandagem aqui Tomar um cuidado com esse cara Ah, tava de doze, cuzão Mas foi um outro que me matou ainda de AK, hein? Isso aqui é foda Você tava com arma boa agora pra... Pra de longe, né? Ó, ficou sete vivos Eu consegui matar sete Sem morrer, então tá valendo Já tô com uma XP bem boa aqui Acho que vou aproveitar Já vou tentar mostrar aqui Nesse mesmo vídeo O sistema de skill Se eu conseguir abrir aqui a skill Ah, tô conseguindo abrir de boa Então, endurance, pessoal Quando vocês melhorarem ela Vocês vão sentir fome E sede Tipo, por um tempo mais demorado Entendem? Então, tipo Eu vou demorar mais tempo Pra sentir fome e sede Dual, como o nome já diz, né? Quando vocês upam ela Pra primeira vez Vocês ganham duas Pistolinhas de duas mãos Quando pela segunda vez Vocês ganham Deixa eu ver esse cara Que tá atirando ali Faz muito barulho Quando vocês upam Pro segundo level Como eu fiz ali No começo do vídeo Vocês vão ganhar Duas uses E duas tech noves Eu só não Ganhei duas Porque eu não tinha atualizado, né? Na próxima round A gente vai atualizar já E creio E quando a gente upar Pro nível 3 A gente vai ganhar Duas swanning offs Que são aquelas Duas dozes loucas lá Que tiram muita vida A strength Que é health region Que é pra recuperar a vida, né? Então daí Acho que quando vocês vão usar Uma bandagem Ou um magic kit Vai curar mais Eu acho que é isso Ou vai curar sozinho Não sei Sharpshooter Que é O dano que vocês vão fazer Com a arma Então quanto maior Tiver aqui Quanto mais alto Tiver esse nível Mais dano Vocês vão fazer com as armas A cada tiro Com arma diferente E a health Eu amo aqui Que é o looter Quando vocês Quando vocês Lutearem uma arma No chão Vocês vão ganhar Mais munições Do que o normal Sempre quando vocês Luteiam Uma sniper Vocês vão ganhar 75 de munição Se vocês estiverem aqui Com um nível a mais Vocês vão ganhar Mais munição ainda Eu não sei quanto De mais Porque eu não tenho Nenhum nível Nesse daqui Eu sou nobizão ainda Tenho só Dois níveis Indo pro terceiro Agora, né? Então Eu não sei Como é que funciona Muito bem Não sei quanto De munição a mais A gente ganha Pois então Acho que é isso daí Pessoal Espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Então não esquecendo De dar aquele joinha Se caso não forem Inscritos no canal Se inscrevam no canal Pra receberem aí o feed Assim que eu postar Um vídeo novo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então Acho que já falei isso Mas foda-se Falem nos comentários O que vocês acharam Se eu devo fazer Uma seriezinha aqui Explicando melhor Jogando em outros mapas Porque eu realmente Gostei bastante Do servidor Tenho uma ideia Bem legal Só que claro, né? Mais DDDM aqui É mais Nossa, DDDM Falou tudo a ver É mais DM aqui, né? Não tem essa coisa De pescar E tal, né? Tão sobrevivência É só correria Tiroteio e loucuras Mas é É uma coisa diferente Então é isso Valeu, falou Até mais Um grande abraço E fui